O Homem-Aranha faz parte de todas as nossas infâncias, seja você velho, seja você novo, você provavelmente já ouviu falar do Homem-Aranha e provavelmente você gosta bastante dele, né? E ele tá sempre aí nos quadrinhos, como a gente sabe, foi onde ele surgiu, tem também muitos filmes sobre ele, mas uma coisa que tem e que é muito boa do Homem-Aranha são os jogos. É isso aí, é um dos poucos heróis que costuma ter jogos muito bons, é o Homem-Aranha e o que a gente vai trazer pra vocês hoje é exatamente isso, os 5 melhores jogos do Homem-Aranha. O primeiro jogo da lista é Spider-Man and Venom Maximum Carnage para o Super Nintendo e para o Mega Drive. Esse é um clássico beat'em up, aí o jogo de porrada, como a gente tá acostumado a falar, briga de rua. E você vai andando com o Homem-Aranha e dando porradinha na galera, você pode, muito legal que você pode subir nas paredes, é um dos primeiros jogos a te dar essa opção aí de você se sentir realmente como o Homem-Aranha, né? É um dos primeiros jogos que tem combate e esse tipo de coisa e é muito divertido porque além de você controlar o Homem-Aranha, como já diz no próprio título em Venom. Então você pode também controlar o Venom e é divertidíssimo, os dois estão aí brigando com o chefão que é o Carnage, né? Pra quem não sabe, aqui em português chama Carnificina, que é o grande vilão. Então é isso, cara, não tem muito mais o que eu falar, é um beat'em up aí do estilo mais clássico possível e é muito legal. Esses jogos, cara, quase todos os jogos já feitos de beat'em up aí, de briga de rua, são divertidos de se jogar e esse é mais legal ainda porque você controla o Homem-Aranha que consegue dar golpes realmente muito fiéis ao que o herói dá nos quadrinhos, né? Então é show de bola, vale muito a pena você testar o Spider-Man and Venom Maximum Carnage. O segundo jogo da lista é o Homem-Aranha 2, do Playstation 1. E esse sim, se no do Super Nintendo você já podia andar na parede, jogar teia e tal, esse aqui você pode controlar o Homem-Aranha em 3D, no ambiente em 3D, muito da hora. E assim, tem o primeiro jogo que é muito bom também, né? O Homem-Aranha, só que chama o Playstation 1. É um excelente jogo, mas essa sequência, o que ele fez foi pegar a base lá daquele jogo, né? Do primeiro Homem-Aranha e melhorar ainda, colocar mais vilões, colocar mais estilos de gameplay, mais coisas pra você fazer. Então ele é só o primeiro jogo do Homem-Aranha lá do Playstation 1, só que melhorado. Então é óbvio que a gente tem que falar dele aqui, que é espetacular, sensacional. É maravilhoso, cara. É um dos jogos que me fez apaixonar aí mais ainda pelo personagem do Homem-Aranha, né? Eu já assistia bastante o desenho, mas quando eu joguei ele lá no Playstation 1, eu me divertia demais e gostava demais. Porque apesar do jogo ser todo inglês, né? Quando eu era criança eu não entendia muito bem do que eles falavam, mas sempre parecia ser muito divertido. Não só o que eles estavam falando, né? Mas o jeito que eles falavam sempre parecia ser muito legal. As cutscenes também eram meio bobonas, assim. Igual sempre foi mais focado o Homem-Aranha, né? Sempre foi um herói mais engraçadinho. Então era muito divertido. Tem muita essa personalidade do Homem-Aranha. E ainda tem também um gameplay bem divertido, bem legal aí do Playstation 1. Ei, parece que o número 2 tem algo com o Homem-Aranha. Porque a maioria das coisas que tem 2 junto com o Homem-Aranha são boas. E é isso que a gente vai falar aqui agora do Spider-Man 2 The Movie. The Game. É, é um nome gigante, mas é o segundo jogo do segundo filme do Homem-Aranha que saiu pra Playstation 2 e pra PC. E esse sim, eu acho que é um dos melhores. Na minha opinião, esse é o melhor já feito aí, o jogo do Homem-Aranha. É muito divertido. E é o primeiro jogo que te dá um controle mais total realmente do Homem-Aranha, né? Ele é um jogo feito de mundo aberto. Então você tem ali uma miniatura da cidade de Nova York, mais ou menos, pra você se movimentar. E é muito legal o gameplay da movimentação dele, né? O jeito que você joga a teia. Você tem que jogar as teias nos prédios mesmo. Se tiver um lugar que não tem prédio, não tem um lugar pra você jogar a teia. Ele não consegue jogar, ele vai cair no chão. Então é divertidíssimo. Tem também aquela história do filme que é sensacional, né? Todo mundo gosta desse segundo filme do Homem-Aranha. Eu também gosto bastante. E é um jogo que com certeza, até hoje em dia, se você for jogar ele, óbvio que ele vai ficar um pouco datado, né? O gameplay hoje em dia evoluiu muito. Mas ainda assim é divertidíssimo. E você vai ver realmente a primeira vez que o Homem-Aranha estava realmente totalmente livre. E que você se sentia jogando com o Homem-Aranha, subindo em prédio, pulando, quicando ali, quicando ali, jogando teia. Sensacional. Esse, pra mim, é o melhor jogo do Homem-Aranha já feito. A penúltima entrada aqui na nossa lista é Ultimate Spider-Man. Esse já é um jogo que não é baseado em filmes, não é baseado em séries de TV. Ele é baseado, sim, nos quadrinhos do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha teve um bilhão de quadrinhos já feitos, é muitas séries. Mas tinha essa que chamava Ultimate Spider-Man, né? Que é diferente. Ele contava uma história um pouco diferente do Homem-Aranha. E ele acabava sendo um pouco mais, sei lá, adolescente. Era um negócio diferente. Não era o que a gente tá acostumado a ver do Homem-Aranha. Mas o quadrinho, eu não sei, eu não li o quadrinho. Não posso dizer se é bom ou ruim. Mas o jogo é espetacular. Ele tá ali rivalizando com o último jogo que eu falei aí, com o Spider-Man 2 The Movie, pra ser o melhor jogo do Homem-Aranha. Porque esse também, do mesmo jeito que era o 2, te dá um controle muito da hora do Homem-Aranha. É muito legal de você controlar ele na cidade ali que eles fizeram. E também ele te faz o que mais? O que ele tem de melhor que o Spider-Man 2 The Movie ali? Ele tem que você pode controlar também o querido do Venom. Então, lá igual o primeiro jogo aqui da nossa lista, você também pode controlar o Venom. Só que dessa vez, não é num ambiente 2D, né? Não é num beat'em up. É sim num jogo de mundo aberto. E é divertidíssimo. Com o Venom, você pode engolir as pessoas. Você possui elas. Cara, é muito da hora. É um jogo muito legal. Tem um combate bem divertido, assim, né? Pro estilo do Homem-Aranha. E tem gráficos também bem bonitos em cel shading, né? Pra lembrar mais ou menos um quadrinho mesmo. É bem legal isso. Tem uma história divertida, como sempre. A gente espera os jogos do Homem-Aranha. E tem o gameplay da hora que você pode jogar com o Spider-Man e com o Venom. Você troca ali a hora que você quiser, né? E tem missões diferentes pra cada um dos personagens, cara. É outro jogo que vale muito a pena você testar. Até hoje, eu acho que ele é um jogo que dá pra você jogar de boa aí, sem se preocupar com os controles. Então, cara, vá lá, teste Ultimate Spider-Man pro PlayStation 2. E pra finalizar, temos aí o jogo mais novo do Homem-Aranha aqui dessa lista, que é Spider-Man Shattered Dimensions. Homem-Aranha. Vários estilos de gameplays diferentes que combinam dentro desse jogo aí, pra Xbox 360, Play 3. E eu achei muito divertido, cara. Ele é um pouco diferente, não é mundo aberto, né? Ele é mais estruturado, ele tem as fases, realmente, pra você passar. Mas ele acaba tendo essa variedade muito grande do gameplay, o que acaba deixando o jogo muito legal, porque você nunca se enjoa, né? Nunca, apesar de sempre ser o Homem-Aranha, sempre é um jeito diferente. Uma hora é stealth ali, né? Tem que ir na surdina, pegar os caras. Outra hora é mais frenético, mais maluco, você tem que ir pulando e tal. Outra hora são fases, realmente, que você só passa, assim, sem precisar bater em ninguém, né? São mais desafios de usar as habilidades do Homem-Aranha pra descalar e tal. Então, é muito legal. Um jogo muito bom, que eu sinto que não teve, assim, um reconhecimento pelo público, mas eu gostei bastante quando eu joguei. E tá aí, esse é o Spider-Man Shattered Dimensions. Mas é isso aí, pessoal. Esses foram os cinco melhores jogos aqui que a June Video Games escolheu para o Homem-Aranha. Se você discorda, deixa aí nos comentários as sugestões de outros jogos que faltaram aqui. Lembrando que a gente não colocou aqui o novo jogo do Homem-Aranha, que vai sair no PlayStation 4, porque ele ainda não saiu, né? Então, né, dá pra gente jogar, a gente sabe se é bom ou ruim, né, se é trouxa. Mas é isso aí. No mais, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo. Se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais, acompanhe os outros vídeos, faça tudo aquilo que todos os youtubers pedem pra você fazer. E é isso aí. No mais, a gente vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também... Vai, beijo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.